Oi gente, eu sou a Paloma Cipriano e hoje eu vou te mostrar como instalar um revestimento na sua parede por cima de outro que já está instalado. Mas não se preocupe que o passo a passo também serve para quem quer começar do zero. Bora lá? Aqui eu vou instalar uma cerâmica nova por cima da antiga. Então eu vou colocar uma régua seguindo o mesmo nível do azulejo que já está na parede. Essa régua é basicamente uma ripa de madeira bem comprida que vai servir como apoio para as cerâmicas ficarem todas bem certinhas. E também servir como base para que elas não escorreguem enquanto a massa estiver bem molhada. Se você for colocar a cerâmica direto na parede, você vai precisar tirar o nível para garantir que a cerâmica não fique torta. Para deixar a cerâmica alinhadinha, você vai precisar de uma mangueira de nível com água dentro. O ideal é que você marque com uma trena a altura de um metro em uma das extremidades da parede. Essa vai ser a nossa altura de referência. Nós vamos posicionar um lado da mangueira na altura da água exatamente na marcação que nós fizemos de um metro, que é a nossa referência. Em seguida, nós vamos pegar a outra ponta da mangueira e posicionar do outro lado da parede. Vá abaixando e levantando a mangueira até a água ficar parada dos dois lados na marcação de um metro, tá? Aí você vai achar o nível. Talvez esse lado da parede esteja com mais ou menos de um metro em relação ao chão. Isso quer dizer que o chão vai estar desalinhado em relação à parede. Ou seja, você vai ter que compensar isso depois nos cortes que nós vamos fazer nas cerâmicas. Para evitar desperdício e ter certeza de quantas peças vão precisar ser cortadas, você pode fazer um gabarito no chão. Messa a altura e a largura da sua parede e reproduza isso no chão com as cerâmicas que vão ser utilizadas. Isso vai te ajudar a visualizar o que vai precisar ser cortado e reposicionado se for preciso. Caso você precise fazer recortes de detalhes, como tomadas, por exemplo, coloque a peça no local, meça, faça as marcações e corte com uma serra mármore. Para fazer o corte em peças maiores e em linha reta, faça as marcações e corte com um cortador de piso, que é muito mais simples. É só você riscar e quebrar o piso que vai sair certinho. Com isso feito, nós precisamos instalar a ripa de madeira, que vai servir como nosso nivelamento, embaixo da última fileira de cerâmica inteira. Além do alinhamento, ela também serve para dar suporte às cerâmicas, para que elas não escorreguem até que a massa seque. Uma ótima dica é que geralmente as cerâmicas têm uma setinha indicando o lado que você deve assentar todas elas. Isso vai garantir que elas fiquem alinhadinhas, caso elas tenham um padrão de desenho. Prepare a argamassa de acordo com o indicado na embalagem. Lembrando que a argamassa para aplicar cerâmica direto na parede é diferente da pra piso sobre o piso, tá bom? Para aplicar a argamassa sobre a cerâmica antiga, eu indico que você faça umas ranhuras no azulejo com uma esmerilhadeira. Na embalagem não pede, mas eu acho mais seguro fazer para que a argamassa fixe melhor. Depois disso, é só você usar o lado liso da desenpenadeira para passar a argamassa sobre a parede. Passe a argamassa por partes para que ela não esteja ressecada, caso você demore muito para fazer a instalação da cerâmica. Em seguida, utilize o lado dentado da desenpenadeira para você tirar o excesso de massa e fazer as ranhuras antes de instalar a cerâmica. Aplique a primeira cerâmica a partir da régua e utilize um martelo de borracha para fixar melhor. Aplique a segunda peça e vá fazendo o mesmo processo nas demais. Em seguida, instale os espaçadores. Eles servem para garantir que as peças fiquem com a mesma distância entre elas. As peças de baixo e das laterais vão ficar por últimos porque é nelas que nós vamos fazer os recortes. Se alguma medida não sair como desejado, você ainda vai conseguir corrigir. Espere secar o tempo indicado na embalagem e faça a aplicação do rejunte. Tire o excesso com a espátula e depois passe o lado verde da esponjinha para tirar o rejunte que ainda tiver ficado. E finalize passando um pano úmido sobre a cerâmica. E está prontinha a nossa parede. Curtiu essa ideia? Me conta aqui nos comentários se você achou fácil ou difícil. E se você gostou desse tema e quer ver mais vídeos desse tipo, deixa um like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar a lista com todos os materiais que eu utilizei aqui na descrição. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!